Tá, gente, então vamos fazer assim, já que a gente já tá nesse clima de tensão e de treta, vamos continuar nesse clima gostoso, da gente arrumar uma briga? Vamos fazer um eu nunca? Ai, é uma coisa bem nova no YouTube, uma coisa nova, nunca feita antes, hein? É inédito, é inédito. Ó, leva pro canal de vocês. Pode deixar, né? A gente vai tentar fazer, a gente só fez oito vezes, acho que ainda tem ritmo. Dá, né? Vamos. Ai, a Laura vai junto com a gente pra passar uma vergonha. Ô, Laura, é pra se expor, hein? Aqui a gente só se expõe. Obrigada, gente. Tem que se expor. Muito obrigada por esse convite. Vocês só me chamam pra coisa boa, é impressionante. Fica tranquila aqui. Vocês viram que a Laura zoou a nossa dicção, né? Ela falou só da do Hugo e da Vivian. É, não, vamos bem, Laura. A gente não guarda pro coração, não. É o quê? Não, é porque eu ia passar pra eles antes. Então, pera aí que eu vou fazer um anúncio oficial agora. Fazer um comentário extenso de 25 minutos sobre cada look de cada um de vocês. Eeeeee! Vamos lá. Vamos lá. Vocês estão todos muito bem vestidos. A dicção está em dia, o carisma está bombando, a personalidade também, pois aí bem vemos, né? E olha, todo mundo melhorou nesses anos que passaram. Eu assisti o VT aqui agora e queria parabenizar a todos vocês porque só fizeram boas escolhas de beleza de lá pra cá. Ai, graças a Deus. A gente também nem se esforçou muito naquela época, vamos ser bem sinceras, né? A gente nem se esforçou muito. Ah, mas será, pensando bem? É. Vamos lá. O preenchimento é o outro que a gente erra. Vou começar aqui, então, que eu nunca e eu já, viu, gente? Aí, assim, se você fez alguma coisa, você vai ser obrigado a se expor, tá bom? Vou começar com essa daqui, ó. Eu nunca peguei um produtor. Vamos daqui, vamos começar daqui no Prêmio Multishow. No Prêmio Multishow, vamos começar daqui. O que que faz aí? Abaixa dedo, se abaixa? Por que tu perguntou, Tess? Eu nunca, eu nunca. Vai embora, cobre o rosto? Eu já. Olha, revelações! É aquele lá que eu tô pensando? Foi só um... É ele, né, gente? É aquele lá. Eu sei que foi ele, a Blugrinha vai ficar com o Silvio. Qual? Blugrinha, né? É do Multishow, eu já perguntei. Depois a gente se passa no Zap, Laura. A gente não vai se expor tanto assim. Só eu me expor e você só. Eu também já... Pegamos os dois. A gente reparte as coisas, divide, né? Blugrinha? Eu já peguei. Teve oportunidade? Sim, é o mesmo que você pegou? Não, né? Acho que não, o meu tem bom gosto. Eu tenho 60 anos, né? Não, não é o Velho da Lancha, não é. O Velho da Lancha, grande história. Eu nunca, gente. Dessa eu me safei. Dessa eu me safei, olha aí a Laura tá colocando pra cima. Então, um problemaço meu aqui, então. Não, dessa eu me safei, porque eu não vou ter que passar esse constrangimento agora de dizer quem que foi, se foi homem, se foi mulher, se tem lancha, se tem 70 anos, se tem... O que importa é que tudo não pode acontecer. Eu acho feio fazer pegação no local de trabalho, igual a Atali tá feio. Eu concordo com a Blogs. Foi isso que ela acabou de falar. Foi after, foi after. Foi after, foi after. Bom, vamos lá, então. Foi no after do Rock in Rio. Iiiiih! Se ela deu risada, é porque foi. Se ela riu, é porque foi. Não foi, não foi. Laura, foi num evento X do Multishow. Foi prêmio mesmo, fala. Foi na leitura do negócio. Foi na leitura do roteiro, assim. Foi lá, a gente viu, tava do lado. Próxima, amiga, vai. Vou jogar essa daqui pra ver se alguém aí se anima. Tá, vamos lá. Eu nunca dividi a live com um influenciador chato. Ah, mas isso todo ano acontece. Isso aí é uma coisa que... Começando pela gente, né? Porque a pessoa tem que dividir com a gente. Nós somos pessoas insuportáveis, então já tá... Não, mas peraí, oi, Duopi. Eu nunca, eu nunca. Ah, é assim, aham. Vocês não têm um nomezinho pra jogar na roda? Um nome, um nome. Se a gente falar, vocês também falam um? A gente troca. Mas é só um, tá? A gente dá pra falar e não parar mais não. Ou a gente tem um nome em comum. A gente tem um nome em comum. Né, porque tem gente que não sabia dividir a fala com os outros. E esse nome é Blogueirinha. Exatamente. É bar. Temos um nome em comum, né? Quem pescou, pescou. Quem não pescou, não pesca mais. A Thaly pensando seriamente em falar a verdade. Ela tá coçando a cara aqui. Eu não vou me falar, não vou me falar. A Laura, será que ela vai falar? Ela pensando seriamente. Não, vou fazer treta. Laura, fala a verdade, amiga. Eu já. Eu acho a Laura chata. Tá acontecendo agora? Eu não sou influenciadora, tá? Eu falei que eu acho você chata, eu não falei que você é influenciadora. Vai com a pergunta de influenciador, Blogueirinha. Sim, mas eu já tava por aqui, já tava doida há muito tempo pra falar que a Laura é chata. Tá? É isso, já falei. Olha, minha filha, agora você vai comprar uma briga que você não gostaria de ter. Porque você é queridinha do Multishow, é? Aham. Adoro você, hein. Obrigada. Tá. Então eu gosto. E a Thaly segue pensando em expor o nome ou não? Thaly, vai. Não vale a pena, gente. Não vale a pena. Até porque se a Thaly tá com a briga com ela, ela não vai mais parar de falar, tá? Pensa bem. Ah, todo mundo sabe quem é, é isso? Todo mundo sabe quem é. Amiga, é só você voltar umas duas lives aí, uns dois anos atrás, que você vai ver. Mas vamos ser sinceros, que não foi uma pessoa só. Não. Mas tem uma principal que causa todo um negócio, né? Vamos mudar, vamos pra próxima. Também tem uma ex-BBB, mas eu não disse quem. Até porque, por respeito à Vivian, que tá aqui, né? Ok. Mas também tem uma ex-BBB bem chata, tá? A Emily. A Emily nunca apresentou. Mas ela não tá nem hoje no mundo, mas... Ó, gente, vou colocar outra pergunta aqui. Geralmente, todo ano, tem uma festinha depois do prêmio. Esse ano não vai ter, obviamente, por motivos aí óbvios. Eu não acredito. Mas todo ano tem. Então eu queria saber, algum de vocês aí já deu um PT daqueles feio mesmo, na festinha do Multishow? Não. Não. Não, eu nunca. Gente, posso falar uma coisa? O Dilcinho tá aqui do meu lado. Eu queria muito trazer ele pra esse Eu Nunca. Eu acho que vale. Eu gosto, vale. Eu gosto. A blogueirinha já teve um caso com ele. Quer dizer, não pode enxergar perto. Fala que você já teve um caso com ele. Tudo bem. Um beijo, tudo bem? Mas é um cavalheiro mesmo. Um gentleman. Oi, gente, tudo bem? Oi, Dilcinha. Amigo, olha só. A gente tá trazendo um Eu Nunca aqui, sabe? Você já jogou Eu Nunca, Eu Já? Não tem drink, no caso? Não tem, né? Não tem. É, Eu Nunca. Tô ligado. Tipo um verdade de consequência. Exato. Que você disse se você já fez alguma coisa constrangedora ou não. Tá. Aí você me fala. E daí caiu agora, que você bem sabe, já foi convidado pra vários prêmios Multishow, que a gente tem uma famosa, gloriosa festa. que acontece que esse ano não vai acontecer por motivos de segurança. Se você já deu o PT em alguma dessas festas. Rapaz, ano passado, eu ganhei o prêmio de cantor do ano, 2019. Me lembro. Inclusive, eu tô muito ansioso, hein? Porque você tá concorrendo de novo esse ano. Porque você tá concorrendo de novo. Porque eu tô concorrendo de novo. E você acha, o que que aconteceu? Foi comemorar, né? Eu fui comemorar, né? Mas a gente começou e aí a gente esqueceu de parar. Tempo de ir. Acontece. E aí eu só fui o último a ir embora, assim, do Multishow. Já passei por isso, já. Quando a galera começa a acender a luz, assim, e falar. Oi! Linda! Acabou! Tem sempre uma música que você fala assim. Puts! Essa música tá... É porque a gente tem que ir embora. Tipo uma mais romântica. Tipo cinco da manhã. Aí você fala. Ah, essa aí... Eu acho que já... Já tá... É porque a galera, né? O ritmo da festa vai assim, né? Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Vai, vai, vai. Aí chega no funk ali, não sei o quê. Batidão. Aí ele começa a diminuir pra galera poder ir embora, né? Exato. Deitar no travesseiro, dormir, etc. Mas faz parte. Ano passado eu mereci dar essa extravasagem. Completamente. Foi muito bom, gente. Então, se a pergunta é se eu já dei PT, eu já, né? Já. Eu já. Eu também. É nóis. A gente tamo aqui pra isso, né? Não, que bacana. Eu nunca, então, eu nunca me reuni com outros influenciadores pra falar mal de alguém. Vamos. Gente, toda semana, né? E nem precisa ser influenciadores. Calma, Laura. É, né? Família, todo mundo. Chegou perto disso. Todo mundo se reúne pra falar mal dos outros, isso é normal. O que deu a depressão que é venenosa, mas todo mundo é pior que a gente. Vai ver os grupos do WhatsApp de todo mundo aqui, que tá presente aqui. A diferença é que a gente tem um canal… A diferença é que é isso. De fofoca. Você tem um canal de fofoca. A gente chama as internas. Isso, exatamente. É isso. A blogueirinha tá tão quietinha, né, gente? Você tá bem, Lucas? Eu acabei de me medicar, eu tô bem. Tá, vamos lá então. Outra pergunta. Eu nunca peguei alguém que tá concorrendo ao prêmio Multishow. Ih, eu senti que foi uma indireta. Eu senti que foi uma indireta. A Laura tá tentando lembrar, ó. Tá tentando lembrar. Eu tô passando a lista dos concorrentes na minha cabeça. A lista dos indicados na minha cabeça. Pode ser de outro ano, Laura. O importante é você se expor. Ah, tá. Então já. Acontece, né, gente? Gente, confesso que eu também já. Já pegou o blog? Amiga. Você podia falar o nome, né? Vamos lá. Fala o nome, blogueirinha. Dilcinho, Dilcinho. Dilcinho. Nessa noite do PT? Foi na noite… Ele se apaixonou, Laura? Ele se apaixonou? Ah, eu não quis. Tá deixando bem claro que eu não quis. Por quê? Por quê? Ah, eu achei ele muito pegajoso, gente. Se apaixonou, chonou. Ah, chato isso. E assim, sou muito menina solta. Chica solta? Chica solta. Chica solta, Chiquita. Chiquita, ela é Chiquita solta. E quem você pegou, Thalita? Pra gente saber aqui quem é. Quem você pegou? Quem você pegou? É, gente, outras épocas da minha vida e… Sim, nomes. Não vou falar. Pelo menos o ritmo, pelo menos o ritmo. É outra época, mas a pessoa não muda de nome, não, tá? Pelo menos o ritmo. Pelo menos o ritmo, né? Qual o ritmo? Não vou falar aqui abertamente. É do sul, do sul, assim. Eu não me exponho porque vai envolver o nome de outra pessoa. E não tem nada. Ah, então ele tá namorando agora. Ai, vou ver o nome da atual, é isso. Mas valeu a pena. Ele tava namorando já, quando você pegou? Oi? Claro que não, né? É um garoto que usa uma calça, uma bermuda junta caída. Próximo eu nunca. Vamos embora. Vamos pro próximo, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pro próximo. Mentira, eu também. Gente… Eu nunca… Papatinho? Eu nunca arrumei uma briga no Prêmio Multishow. Eu nunca arrumei uma briga no Prêmio Multishow. Eu nunca. Tô zoeira, né? Gente, posso falar uma coisa? Que quando vocês falaram, quando a Gabi falou de fazer um Eu Nunca, que propôs esse jogo e tal, eu falei assim, ah, legal, mal imaginaria eu que ele teria uma segunda fase, que seria de citar os nomes das pessoas envolvidas nas questões do Eu Nunca. E aí, eu confesso que eu tô levemente arrependida de ter topado o Prêmio Multishow. É que a gente é muito transparente, né? Mas fica tranquila quanto a isso, imagina, não tem problema nenhum. O importante é você se esforçar e coisa de internet acaba rápido, todo mundo esquece, é uma bobagem. Amanhã outra pessoa já vai ser cancelada e já esqueceram você. A galera nem grava a tela, fica tranquila. Não, é, como é que é essa história assim? Vocês têm mais experiência com isso? Então, Laura, a gente se expõe porque a gente quer fama, então meio que a vida da gente... É o viralizar pra atrair mais público, essa... É, a gente se expõe porque a gente quer fama a todo custo. Eu acho melhor a gente parar com Eu Nunca. É, né, Taryn? É melhor. Adeus.